Esse vídeo aqui é um re-upload de uma antiga tentativa que eu tive de criar esse canal. Eu espero que vocês gostem. Ho ho, galerinha, olha só quem voltou, não é ele mesmo. Falei, meu povo de boa, como é que vocês estão? Mano, vocês estão tranquilos, velho? Porque eu tô suave, velho. Eu sei que eu andei sumido desse canal, velho, acho que já faz quase dois meses que eu não posto vídeo aqui. Mas, né, acontece, acontece. Antes de tudo, eu peço perdão pela falta de vídeo, né, porque eu parei com o canal. Tanto com o canal secundário, que é esse daqui, né, o canal Senpai, como o canal principal. Eu também tinha dado uma parada com ele. Mesmo assim, ainda tava saindo uns vídeos lá. Porém, não era tanto, entendeu? Já nesse daqui, eu parei totalmente. E, cara, agora o canal vai tá voltando, beleza? Eu vou tá postando mais alguns videozinhos aqui. Não digo que vai ser todo santo dia, mas vai ter mais videozinhos aqui, beleza? E no canal principal também. Pessoal, hoje eu tô aqui pra tá jogando One Piece, Born in Blood. Eu acho que eu falei certo, né, eu acho que eu devo ter pronunciado certo. É, eu acabei de iniciar o jogo aqui e... Mano, eu nunca tinha jogado ele, tava aqui comprado, eu nunca tinha jogado. Porque eu acabei de começar a ver One Piece, né, eu tô no episódio 100 de One Piece. E eu comecei, acho que foi semana passada. Mano, sim, eu viciei no bagulho, tá muito bom. Só que tem mil episódios, né, mano? Então, algumas coisas eu ainda não sei. Mas algumas cenas eu sei porque eu acabo vendo, tipo, em outros lugares. Como TikTok, YouTube, vejo alguns cortes, tá ligado? Aí eu sei um pouco sobre o anime. Enfim, pessoal, a gente tá aqui na One Piece, Born in Blood. Eu tava jogando a guerra de Marineford, né, que no caso é quando o Luffy vai salvar o Ace. Eu tô ligado nisso porque eu vi uns cortes aí pelo YouTube, pelo TikTok, por outros lugares, enfim. E eu joguei aqui o tutorial, né, porque eu tentei gravar na parte do tutorial e não deu certo. Eu não tava conseguindo fazer o tutorial, já tava a ponto da vida. Mas agora que eu fiz o tutorial, eu acho que eu vou tá fazendo de novo com vocês, né? Porque a gente tem que salvar o Ace, mas como eu não mostrei, eu vou tá jogando de novo. Basicamente é a luta lá que ele tem contra o Crocodile lá na hora de salvar o Ace e tudo mais. E eu vou tá jogando de novo aqui, vamos derrotar o Crocodile de novo. Beleza, deixa eu pular aqui essas partes aqui que todo mundo já conhece, basicamente. Enfim, bora lá. Tá, essa aqui é a parte que o Luffy chega lá, né, pra salvar o Ace. Bora ver aqui. Ah, o Ace aí, ó, grande homem, gostoso, mano, beleza. Chega lá o Luffy. Ah, mano, o Luffy é muito bom, velho. É um dos melhores protagonistas, vai por mim. Não quero morrer. Ah, calma, eu sou de borracha, então tudo bem. É, mano, ele é muito engraçado, tá ligado? Tipo, eu tô vendo o anime, velho, eu gosto muito que ele é um dos melhores protagonistas que eu já vi, velho. Ele é muito engraçado. Aí eu acho muito, tá ligado, muito... Ele quer socar a cara de todo mundo. É engraçado pra porra, velho, gostei. Salve, Ace, daí de boa, mano. Olha, mandando um salve aí pro Ace. Aí todo mundo para a luta pra ficar olhando. O cara olha pro Crocodile, mano. Olha lá o Crocodile, velho. Cara, eu não tô entendendo, olha só. Chega ali todos eles juntos. Só que daí eu vou ter uma luta contra o Crocodile. Eu não entendo essa parte, tá ligado? É porque eu não vi, né, eu não vi essa parte, então eu não vou falar muito. Mas enfim, agora a gente vai ter que lutar contra o Crocodile aí. Olha o Crocodile aí. Vai tentar atacar o Barba Branca. E daí agora a gente vai pegar na porrada o Crocodile, né? Eu só não entendo o porquê. Mas beleza. Eu ainda não... Como eu não vi, eu não sei, né, mano? Como eu não vi, eu não faço a menor ideia. Enfim, ó. Tá aí o grosso. E agora a gente vai ter que descer o pau no Crocodile. Vamos ver se o Crocodile gosta do pau do Luffy. Beleza, bora. Tá porra, ele é feio de areia, né? Esquece esse detalhe. Por que você tá defendendo o Barba Branca? Eu não sei, mano. Não faço a menor ideia. Então, este é o Barba Branca. Então, não toque nele, foda-se. O Ace realmente gosta desse cara. Vou explicar os co... Ah, tá, beleza. Aí a gente vai ter que fazer o tutorial de novo. Pular, se mover e defender. Beleza. Agora eu já peguei a mãe aqui. O que que eu fiz o tutorial agora há pouco? Filha da puta! Tô fazendo o tutorial. Dá licença aí, né, Crocodile? Toma aí, então. Você quer brincar, Crocodile? Deixa eu tomar, já. Toma. Ah, não. Errei, errei. Beleza. Tá, triângulo e triângulo pra baixo. Beleza. Eu já acertei o pra baixo, mas beleza. Pronto. Só pra fazer aqui o tutorial. Vai. Pronto. Termina o tutorial logo. É, aperte X para atacar. Triângulo para proé. Quebra de defesa. Mano, o bom que aqui explica errado, tá ligado? É porque o primeiro tem que pular pra depois... Ué. Pra vocês eu devo ter cortado, mas eu tô aqui a meia hora tentando fazer aquela quebra de defesa. É meio bugado e não tá indo, velho. Eu tava fazendo e não tava indo, mas beleza. Bora, bora. Agora, agora já dá pra quebrar o Crocodile no pau agora, mano. Até que enfim. Bora. Bora lá. Agora sim, mano. Agora sim. Toma, já. Já toma, né, Crocodile? Já toma, né, Crocodile? Já toma, já, né? Já toma, já. Vem. Caralho, mano. O Crocodile... Ah, o Crocodile nem tá tão forte. Ó, mano. Como é que o Luffy, ele consegue acertar o Crocodile sendo que o Crocodile é feio de areia? Tipo assim. Eu, tipo, eu não tive essa resposta ainda porque eu tô nos episódios lá atrás, tá ligado? Só que eu ainda quero saber o que ele vai fazer pra acertar. Tipo assim. Pra vocês que sabem aí, mano, já comenta aí porque eu tô bem curioso. Tipo assim, ó. É, como é que faz pro Luffy acertar igual ele tá acertando aqui o... O Crocodile sendo que o Crocodile é de areia, tá ligado? É que nem pra ele derrotar o cara lá, o Capitão lá que é de fumaça. Me esqueci o nome dele. É o Smoker. O Smoker. Como é que ele derrota o Smoker sendo que o Smoker é de fumaça, tá ligado? Como é que faz? Tá, sei que tá tentando tornar a rede pirata e tal. Caraca, que é quando ele encontra o Barba Branca. Eu não sabia disso aí, não. Aí ele vai querer se tornar a rede pirata e falar pro Barba Branca. Beleza. Essa cena aqui eu vi porque eu tava agora há pouco tentando passar essa porra de safado. É melhor não se meter no meu caminho. Farei o que eu quiser. Eu vou salvar o Ace. Bora lá, Lufão. Bora derrotar os caras aí, matar todo mundo e pegar o Ace. Bora. Podemos assumir que devem ter todos executados sem Goku, senhor. Naturalmente. Esses aí são os da Marinha. Beleza. Tá, eu tô entendendo mal, mano. Tô começando a entender. Eu já tava puto naquela fase ali, ó. Pra passar de novo, mano. Pensei que isso ia ser mais fácil passar pela segunda vez que eu saí dos comandos. Só que tava bugando ainda. É foda, né? Beleza, bora lá. Uma reunião inesperada, capítulo. Caraca, é muito mais massa jogar o jogo assim porque eu não sei a história. Aqui no Naruto Storm eu sei toda a história, tá ligado? Aí. Ah lá, ah lá. O Smoker agora. Como é que eu ganho do Smoker? Tô ligado que essa espada aí, ela me deixa fraco, mano. Bora. Caraca, mano. Tá dando uns estourados aqui no áudio que eu tô vendo aí. Smoker é você? Eu lembro dessa arma. Ela é feita de Karosek. Vai lá. Vou acabar com você de uma vez por todas. Que isso, Smoker? Calma lá, Smoker. Calma lá. Dá relaxada, né, Smoker? Agora. Pera aí. Ataque especial. Segure LB. Então aperte X. Triângulo. ou defesa. Beleza. Ah, que massa. Beleza. Puta que pariu. É mais tutorial? Eu não suporto mais esse tutorial, velho. Eu só queria ficar em paz, velho. Fora de tutoriais. Aperte RS quando estiver cheia para desfragar. A barra no canto inferior esquerdo é sua barra. Aperte RS quando estiver cheia para desfragar. Beleza, mano. É isso aí, ó. Ficamos foda agora. É, usa o ataque supremo quando o PV do seu adversário estiver baixo para um fantástico grande impacto. Já toma, já. Ah, caralho. Que foda, mano. Aí eu uso os ataqueszão supremo dele, mano. Tá, porra. Tá, porra. O mal é que virou o Popeye, viado. Tá, caralho. Esse aqui é hoje. Eu quero ver quem vai lembrar. Tá, agora eu posso quebrar o cara na porrada? Até que sim, né? Tudo que eu quero é quebrar o maluco na porrada. Eu nunca posso, velho. Eu saco isso aqui. Eu saí da defesa por algum motivo. Sai de mim. Toma. Aê, caralho. Tô aprendendo, moleque. Pô, maior complicação pra aprender isso aqui, velho. Ele é da puta. Então toma, então. Aí já pega na porrada, já. Aê, derrotamos o Smoker. Velho, era tão fácil assim. Eu tava demorando tanto. Caralho, se liga, velho. Essa dele não é a Robin. Sim, eu falei muita bosta nessa parte. Mas eu acabei de pesquisar quem é a Robin. Eu tomei um puta plot twist da porra. Porque eu não fazia ideia de quem era. E eu já cheguei no episódio que ela apareceu. Só que ela é do mal. Ou é do bem. Puta plot twist eu tomei. Enfim, eu me enganei em algumas partes nesse vídeo. Chamando ela de Robin. Então, perdão. Você não é a Robin, velho? O que é isso daí? Deveras... Deveras, mano. Ah, como assim, Loh? Fique sentido. Acho que eu tô falando coisa errada, mano. É que ela parece muito com a Robin. Ela é a Robin mesmo? Mano, é que eu não sei, velho. Puta que pariu. Eu não entendo muito bem às vezes. Por causa da porra do meu... Meu problema de esquizofrenia. Tô brincando. Caralho, é por causa que eu não vi ainda o... Peraí, eu vou ter que lutar contra ele agora? Isso é contra a marinha. Você vai pagar por isso. Indo contra a marinha. Você vai pagar por isso. Serei perdoada. Não importa o que aconteça. Ah lá. Próximo. Peraí, agora a gente vai ter que lutar com a mulherzinha. Contra o Smoker? Que isso, mano? Vai tomar, hein, Smoker. Vai tomar. Que a mulher vai te deixar o... Vai te deixar no talo, irmão. Ah, o Smoker quer brincar com nós, é. Ah, o Ace tá ali, ó. Ah, que massa. O Ace vai tá aqui, ó. Ó, tem mais coisa pra lá. Caralho, que foda. Aí, beleza. Aí o Ace vai tá aqui, né? Olha que top, mano. Na moral. Caralho. Não, vou jogar mais um. Foda-se. O vídeo vai ter 50 minutos. Não, tô brincando, caralho. Vai, pula essa parte aí. Pula essa parte. Caralho, o falcão vai aparecer agora. Mano, eu não tô entendendo nada. Isso aqui tá muito foda, velho. Porque eu não tô... Aí, pra mim, tá disputado sendo a surpresa. Eu não tô entendendo algumas coisas. Puta que pariu. Eu não vou ter que lutar contra o... Ah, não. Fala que o Zoro vai chegar, mano. Que eu quero ver a luta do Zoro contra o Falcão. Faça a sua jogada. Sua vida acaba aqui. Ou ele escapará da minha lâmina negra. Cê é louco, irmão. Agora ele vai ter que lutar contra o Falcão, mano. Não tenho tempo pra lutar contra esse cara. Vim salvar o Ace. Mas ele não tem o Haki do Rei. O que o Haki do Rei faz, na real? Porque eu também não sei muito bem. Mano, Mihawk, velho. Puta que pariu. Há dois tipos de personagens de apoio. Aqueles que são ativados automaticamente. Que você ativa quando quiser. Use para ativar esses personagens. Use ou vista que você será derrubado ou congelado por ataques em um período de tempo. Mas continuar recebendo dano total. Tá, porra. Calma lá, Mihawk. Calma lá, Mihawk. Calma lá, Mihawk. Peraí, eu consigo trocar. Ah, entendi. Então já vai tomar, né, Mihawk? Já toma, né, Mihawk? Caralho, agora eu tô aprendendo, mano. Já toma aí. Toma, 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 toma. Ah, caralho, peraí que eu tô errando o botão. Tava o botão na defesa. Caralho, agora que eu fui entender, mano. Que foda, é? Aí eu tenho como pedir socorro ali pros maluco, ó. Eu ganhei até uma conquista na... Na estica do... Não, não, não. Calma lá, calma lá. Vai ficar parado demais aí. Vai tomar, né, mano? Boa, é, Gears. Errou o golpe. Caralho, velho. O Mihawk tem mais vida que os outros, hein, mano. Os outros já deviam ter caído, mas o Mihawk é foda, velho. Caralho, o maluco fica tão OP assim que ele vai ganhando de todo mundo, velho, no anime. Só tem os maluquinhos tretando lá atrás de fundo e não é batendo... Ô, filha da pô, filha da pô, tá fudido. Tá porra. Que isso, Mihawk? Calma lá, irmão. Ah, eu esqueci que isso aqui não vai longe, velho. Toma. Caralho, quebrei o Mihawk agora, hein? Pode falar o que você quiser. Aí, eu vou ativar aqui igual o cara falou lá. Não, mano, agora... Agora eu tô bem. Calma aí, calma aí. Vem, Mihawk, vem. Vem, Mihawk, vem. Toma. Caralho, o Jet Bazuca, beleza. Aí ele fica com a mão do Popeye ali. Toma. Caralho, irmão. Aí, eu fico mó pequenininho. Já toma aí, Mihawk, ó. Tá, caralho. Joguei lá na... Nossa, que massa, velho. Finalização com o ataque especial, ó. Já foi pra longe já, né, Mihawk? Tá ligado, né? Caramba, ele é muito OP, velho. Mano, o Luffy realmente consegue ganhar do Mihawk, velho. Ué, o que ele vai fazer? Ah! Faz sentido. Mas pra que isso foi... Não cortei, foi ele. Beleza, agora... Ué, o Bug vai... Vai ajudar agora? Mano, o quê, velho? Tá, peraí, calma lá. O Bug vai lutar contra ele. Eu não tô entendendo é nada. Deu uma guerra aqui. Eu não tô entendendo é nada, velho. Eu não tô entendendo é nada. Meu Deus. Calma aí, que agora eu tô... Eu tô ansioso pra caralho pra chegar nesse episódio. Puta que pariu. Ué, ainda tem mais? Tá, vamos terminar, então. O Squad está ferido e está tentando alcançar. Estava tentando te alcançar. Desculpe por isso, velho. Olha, tem um cara lá. Os quadrões foram atingindo e desencher. Ô! Sei lá como é. Esse maluco aí vai no dentista. A mulher do dentista tá fudida pra fazer... Botar um aparelho nele. Estão atrás de nós. É exatamente o que nós queremos. Lutarei também. Precisaremos de tudo que temos. Calma aí, o Barba Branca é forte, mano. Porque eu não sei, velho. Mas deve ser forte, né? Aí, vou dar a minha ajuda, Barba Branca. Ah lá, ó. Pegou outro espadachinho fodão aí, ó. O Squad está fazendo lá em cima. Ué! Ué! Que? Velho. Que porra é essa? Por que que o cara traiu o... Ah, agora já solou. Mano, por que que ele atacou o Barba Branca? Barba Branca, tá? Barba Branca? O cara escreveu tudo culpa sua. Squad, seu tolo, como pode fazer isso comigo? Por que que o maluco atacou ele? Por que que ele abraçou o maluco? O Barba Branca é gente boa? O que é isso? Vamos chamar esse moleque pra tomar um café aqui em casa. Cara, é gente boa? Aí, acabou. Novo personagem. Ah, lá, lá. Ganhei até o Conquestionante. Nem sei se você pega quando eu faço o Conquestionante, mas... Ah lá, mano. Agora tem dois cantos pra me seguir, ó. Caralho, que foda, velho. Não, eu queria ir pra lá, ó. Enfim, pessoal. Esse vídeo aqui vai ficando... Caralho, eu falei meio errado. Enfim, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Cara, eu achei muito da hora jogar isso aqui. Porque eu não tô entendendo muitas coisas, tá ligado? Eu tô jogando assim, eu não tô entendendo quase nada. É, quer dizer, eu tô entendendo e não tô. Porque eu comecei a não ouvir. Só que eu não tô entendendo porque que eu não tô batalhando contra os outros ali. Eu só sei que tem umas batalhas fodas ali, eu tô gostando. Enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, igual eu já disse. Mano, é... Eu não entendendo muito das coisas. Mas é isso. Um abraço aí pra todo mundo. E é nóis. O canal vai voltar, caralho. E é nóis. E é nóis. É nóis.